Olá, vamos mostrar aqui pela primeira vez a formação do José Alcaide e do Cristóbal Cerveira. Estiveram pela primeira vez a Portugal. Estamos hoje no primeiro dia de formação e esta formação é de Zostolfo. É uma formação floral, portanto vamos aqui fazer assim um bocadinho de interrupção na formação. Só para que também possam ver aí em casa e quando quiserem vir fazer formação com eles. Já veem mais ou menos o que é que eles ensinam, está bem? Aqui temos o José. Olá, que tal? Os trabalhos que já aprendeu. José, esses são os trabalhos que aceito hoje. Exato. Peonia e Margarita. Peonia e Margarita. Sim, quem fez a melhor Peonia e a melhor Margarita agora. Mostra, Caterina. Ai, que giro. Estás a gostar, Caterina? Tu. Sim. É fácil a técnica? Sim. E tu, Paula? Estou a adorar. É fácil e... Porque o Zostolfo é uma técnica muito difícil, não é? Sim. Mas acho que o Cristobal e o José fazem um trabalho espetacular e eles têm feito tudo no intuito de a gente conseguir alcançar a técnica e agora que sim torna-se mais fácil. Está linda. Sim, é muito mais fácil adaptar aos trabalhos de salão. É de salão, não é? Sim. E aqui? Olha a nossa graça também. Sim. Mostra a tua? Olha que giro. Também achaste fácil? Mais ou menos. Mais ou menos. É a primeira de Zostolfo que fazes? É, sim. Mas nós já fizemos várias calas que achaste mais fácil até agora. São todas diferentes, não é? Aprendo sempre todas. Aqui trabalha-se mais a nível de sombreado. Mas... Isso é muito giro. Ah... Então... Me gostam das sobras porque tem que ter feito a quarenta. Bom, tchau. Vamos ver aqui estas meninas também. Está tudo muito empenhado. Olá! Está a ver como valeu a pena esse sacrifício todo. Acordar às seis da manhã ou às cinco. Já nem sei que horas foram. Às quatro mesmo. Nem foi assim. Que linda. Fica muito giro. Fica, não fica? E este desfumado aqui, na volta. Foi cada vez para isto. Sim, sim. Tudo se apena. Eu acho... Assim, eu já conheço o José e o Cristóbal há muito tempo. Sou super suspeita para falar porque sou... Fã número um. Mas... Além de ser fã dos trabalhos deles, é da forma como que eles ensinam. Eles são muito empregados. São muito direcionados. Super atenciosos. Empenhados. Que a nossa... A nossa parceria da Suíça, que foi direto... A nossa parceria da Suíça, que maluca. Esquece. Corta. Corta o quê? Ai, está tudo gira mesmo. É muito feliz. Olha, a da nossa Bia de Lisboa. As nossas clientes agora de Lisboa já podem levar a luz. Ai, é. Vai-te o corrido a margaridas. Oi, faixa. Ai, é. Não, muito. Não, muito. Não tem falta de usar o estábola da vida. Que ela tem os cabelos. Não está faz. É exatamente sua. Ai, é. Que bom. Deixa aurecer. É. Agora, as franças não tem que presas. Mas presas. A baixo. Aze, baixo. A baixo. Aqui o José, acompanha o trabalho, as chicas estão encantadas. É uma técnica nova para elas, mas tudo tem que praticar. Se quiser definir algo que está no final, a definição não deve ser muito limitada. Sim, vamos despacinho, mas não deve ser muito limitada, mas aqui está tudo muito uniforme. Incluso as que não estavam acostumadas ao gel. Estão dentro dos dois lados, igual que a outra. Estão dentro dos dois lados? 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 Oh meu Deus! Estão dentro dos dois lados? Estão dentro dos dois lados! Cris, aqui! Não vamos com Cris, aqui. Fala para Portugal. Como é? Portugal. Primeira formação em Portugal, a primeira vez, em Lisboa, as chicas estão encantadas. Nós também. Também? Porque são muito boas. Estava dizendo que a chica que eu sou inspeita por seus perfumes. Não são as pessoas mais do trabalho. Estou encantada com a forma que ensino, porque são muito calmos e ensino muito bem. Claro. Temos que... Nós recomendamos que fazê-los despacito, pouco a pouco, para que elas possam aprender bem. E o que está? A Patricia não gosta nada de flores. Olha... Aqui, aqui. Estão ficando muito bonita. Estão ficando muito bem. Olha... Susana, para que não faça flores... Aqui. Ela só. Você também não. Pois não, não é. Tu gostas. Não. Tu gostas. Não, eu flores. É. Mas olha... Gostava um bocadinho. E com esta técnica já é mais fácil. Conseguimos. E pescala mais facilmente. É camada sobre camada. Então, tentamos que sejam técnicas que elas possam utilizar depois no salão. Sim, sim. Que sejam muito complicadas. E o resultado é muito bom. O bom é isso. Porque as crianças querem uma coisa muito rápida, que as crianças consigam fazer rápido. E isso é técnica de salão. E aqui também. Está concentrada. Está concentrada. E agora? Sempre por dentro, ok? Por dentro, ordenando por dentro. Muito fino, muito fino. Muito fino. E aqui, Bárbara também, de Torres. Muito bem, muito bem. Renata. Está muito acerto. Só se tomou. Renata. 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 Pronto. Vamos acabar agora a formação. Daqui a pouco também estamos lá em direto às 19h, no Hotel Sane Executives. Se quiserem, apareçam. Se não puderem vir mesmo ao hotel, podem sempre estar em direto connosco. Está bom? Um beijinho. Diga um beijinho lá para casa. Muitos beijos. Adiós. E até a próxima. Até a próxima.